Deixa eu te amar, Juliana, vem Empurra que é sucesso Hoje, Juliana, você gosta de beber E eu gosto da pirita Quando estou com você A minha vida fica mais bonita Quando eu vejo você Meu coração bate feito louco Hoje, Juliana, nós nascemos um pro outro Deixa eu te amar, Juliana, vem Deixa eu te amar, Juliana, vem, vem Se tu ficar comigo Não vai querer ficar com mais ninguém Deixa eu te amar, Juliana, vem Deixa eu te amar, Juliana, vem, vem Se tu ficar comigo Não vai querer ficar com mais ninguém Quero mandar um especial A toda a galera do oeste da Bahia Vamos embora Toda a galera massa de barra do Rio Grande aqui lá, gente Hoje, Juliana, você gosta de beber E eu gosto da pirita Quando estou com você A minha vida fica mais bonita Quando eu vejo você Meu coração bate feito louco Hoje, Juliana, nós nascemos um pro outro Deixa eu te amar, Juliana, vem Deixa eu te amar, Juliana, vem, vem Se tu ficar comigo Não vai querer ficar com mais ninguém Deixa eu te amar, Juliana, vem Deixa eu te amar, Juliana, vem, vem Se tu ficar comigo Não vai querer ficar com mais ninguém Alô, JN, meu rei E porra que é sucesso, hein Isso é pouco de recém, 2022 No foco, papai, então, hein Eu vou montar o meu cavalo E vou segurar o boi Segura o boi Segura o boi Meu bode tá sem frio E só quer pegar o boi Pegar o boi Vou pegar aí o boi Eu vou montar o meu cavalo E vou segurar o boi Segura o boi Segura o boi Meu bode tá sem frio E só quer pegar o boi Pegar o boi Vou pegar aí o boi Esse cara é cega Só ele não vê A mulher dele bota dele pra prever É sempre todo dia É sempre toda hora E montar nele E merda é fora Eu vou montar o meu cavalo E vou segurar o boi Segura o boi Segura o boi Meu bode tá sem frio E só quer pegar o boi Pegar o boi Vou pegar aí o boi E essa vai para todos os vaqueiros E todo o Brasil Eu vou montar o meu cavalo E vou segurar o boi Segura o boi Segura o boi Meu bode tá sem frio E só quer pegar o boi Pegar o boi Vou pegar aí o boi Eu vou montar o meu cavalo E vou segurar o boi Segura o boi Segura o boi Meu bode tá sem frio E só quer pegar o boi Pegar o boi Vou pegar aí o boi Esse cara é seco, só ele não vê A mulher se levanta nele pra proibir É sempre todo dia, é sempre toda hora E monta nele, mete a história Eu vou montar no meu cavalo e vou segurar o boi Segura o boi, segura o boi O meu bando tá sem freio e só quer pegar o boi Pegar o boi, vou pegar aí o boi Eu vou montar no meu cavalo e vou segurar o boi Segura o boi, segura o boi O meu bando tá sem freio e só quer pegar o boi Pegar o boi, vou pegar aí o boi Cibarapu, foguinho de descer 2022, é no forró pra paredões Chora não bebê, pare de sofrer Quem mandou você escolha aquele cara e se arrepender Chora não bebê, volta bem pra mim Prometo que eu vou te amar até o fim Vamos se bora ao vivo, hein Pouquinho de descer 2022 Porta de paredão, hein E quem quiser levar esse show pra sua cidade é só buscar 74-999-359-293, hein Nunca pensei que o diabo fosse amar assim Alguém que sobe os outros, me zombou de mim Agora repetida que é o meu perdão Entre nós nem tudo acabou E eu te perdoa Volta, amor Volta pra mim, eu nunca te esqueci Chora não bebê Pare de sofrer Quem mandou você escolha aquele cara e se arrepender Chora não bebê Volta bem pra mim Prometo que eu vou te amar até o fim Chora não bebê Pare de sofrer Quem mandou você escolha aquele cara e se arrepender Chora não bebê Volta bem pra mim Prometo que eu vou te amar até o fim Vamos se bora, senhor Eu sou uma apaixonada que fala de amor Bacota em todos os paredões, todo o Brasil, hein Simbora, simbora, simbora Fogo em direção Só pra paredões, hein Tome forró Nunca pensei que um dia foi seu maracinho Alguém que sobe os outros e zombou de mim Agora arrependida quer o meu perdão Entre nós nem tudo acabou E eu te perdoa Volta, amor Volta pra mim, eu nunca te esqueci Chora não bebê Pare de sofrer Quem mandou você escolha aquele cara e se arrepender Chora não bebê Volta bem pra mim Prometo que eu vou te amar até o fim Tá legal, galera, líder Tô de volta, hein Essa vez no Corro Paparedão 2022, vai Mais uma canção inédita, hein Pra tocar em todos os paredões de todo o Brasil, vem Olha ela lá Ela já tá beba Tomando cerveja Pito com limão Olha ela lá Ela já tá beba Mas aquela beba Conquista o meu coração Olha ela lá Ela já tá beba Tomando cerveja Pito com limão Olha ela lá Ela já tá beba Mas aquela beba Conquista o meu coração Ei, amor Eu tô aqui Esquece essa cerveja Viva pra mim Ei, amor Eu te amo, mozão Não beba mais, não Não beba mais, não Ei, amor Voltão de descer 2022 Esquece essa cerveja Viva pra mim Ei, amor Eu te amo, mozão Não beba mais, não Não beba mais, não Ei, amor Eu estou aqui Esquece essa cerveja Viva pra mim Ei, amor Eu te amo, mozão Não beba mais, não Não beba mais, não Ei Simbora da Chile Vem Quero ver todo mundo Dançando porra Assim com a gente Vai Vai Alô Roberto Mendes Alô Sula Produções Meira Produções Ei Vamos embora galera linda Alô Morango Oh, meu rei Oh, garçom Mais uma cerveja Senta aqui comigo Nessa mesa Hoje eu tô bebendo por ela Ei, garçom Não desligo o som Trago isso Que o papo tá bom Hoje eu tô bebendo por ela Eu tô Vem, senhor Vai Oh, oh Vovando ela é amor Porque cê me deixou Na solidão Oh, oh Vovando ela é amor Sozinho eu estou Coisa paixana Oh, oh Vovando ela é amor Porque cê me deixou Na solidão Oh, oh Vovando ela é amor Sozinho eu estou Com essa paixão Alô 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 Com a roupa Paredão Meu rei Oh, garçom Mais uma cerveja Senta aqui Comigo Nessa mesa Hoje eu tô Bebendo por ela Ei, garçom Não desliga o som Trago isso Que o papo tá bom Hoje eu tô Bebendo por ela Assim eu tô Assim eu vai Oh, oh Vovando ela é amor Porque cê me deixou Na solidão Oh, oh Vovando ela é amor Sozinho eu estou Com essa paixão Oh, oh Vovando ela é amor Porque cê me deixou Na solidão Oh, oh Vovando ela é amor Sozinho eu estou Com essa paixão Ok, galerinho E é dançante É dançante Ela vem de ré Ela vem de ré Ela vem de ré Tá beba doida Tá pirata Mulher Ela vem de ré Ela vem de ré Tá beba doida Tá pirata Essa mulher Meu rei E é o futebol Que desceu 2022 No porra Paparedão Ela chega na balada Chamando atenção Novinha safadinha Vai descer Até o chão Vem de ré Pra mim Vem de ré Pra nós Encaixa Encaixa Cê me solta a voz Ela chega na balada Chamando atenção Novinha safadinha Vai descer Até o chão Vem de ré Pra mim Vem de ré Pra nós Encaixa Encaixa Cê me solta a voz Ela vem de ré Ela vem de ré Ela vem de ré Ela vem de ré Tá beba doida Tá pirata Mulher Ela vem de ré Ela vem de ré Ela vem de ré Ela vem de ré Tá beba doida Vamos dançar forró, hein? Simbora, simbora, simbora Vamos dançar forró, hein? Simbora, simbora Vem de ré pra mim, vem de ré pra nós Encaixa, encaixa, você me solta a voz Ela vem de ré, ela vem de ré, ela vem de ré Tá bem pra doida, tá pirata Tá bem pra doida, tá pirata Essa mulher morrer Isso é foguinho do recente dos mil e de dois No forró pra paredão, hein? Só com o som dos paredões aí, meu rei Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e descendo, essa gatinha é muito louca Empurra o som dos paredões aí, meu rei Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e descendo, essa gatinha Olha que desce, desce, desce com pirulito na boca Sobe, 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 ela tá louca, louca Que desce, que desce com pirulito na boca Subindo e desce, nossa gatinha é muito louca, meu E a minha vizinha, ela dói pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção Saia, corta, corta, corta Toda maquiada, chamando atenção E a minha vizinha, ela dói pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção Saia, corta, corta, corta Toda maquiada, chamando atenção Olha que desce, desce, desce Com pirulito na boca Sobe, sobe, sobe Ela tá louca, louca Desce, desce, desce Subindo e desce nessa gatinha Olha que desce, desce, desce Com pirulito na boca Sobe, sobe, sobe Ela tá louca, louca Desce, desce Subindo e desce nessa gatinha É muito louca E a minha vizinha, ela dói pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção Sainha curta, jota, cotada Toda maquiada, se manda atenção E a minha vizinha, ela dói pirulito Quando sai na rua, ela chama atenção Sainha curta, jota, cotada Toda maquiada, vem assim, ó, desce, vai Olha que desce, 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 com pirulito na boca E sobe, 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 ela tá louca, louca E desce, que desce, com pirulito na boca Subindo e descendo essa gatinha Olha que desce, 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 com pirulito na boca E sobe, 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 ela tá louca, louca E desce, que desce, com pirulito na boca Subindo e descendo essa gatinha Muito louca E tá legal, tá legal, venha, venha meu rei Vê a nossa foto e com a gente, ó Fogo de E.C. 2022, hein? Tira a lembrança, ela deixou Tira esse vaso, quem me ficou Disse o céu de estrela, e ela me levou Era só mentira, e um falso amor Vê a senhora, tira dos meus sonhos A imagem dela, tira o desejo Que está com ela, apagadamente Fazer diferente, a gente, ó Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Vê a minha boca, aquela pessoa Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Mais uma canção apaixonada, que a gente faz com o sábio de ouro, hein? Vou te direcionar em 2022 No forró pra paredões, hein? Tira a lembrança, que ela deixou Tira esse vaso, quem me ficou Disse o céu de estrela, e ela me levou Era só mentira, e um falso amor Tira dos meus sonhos A imagem dela, vem o céu de estrela, tira o desejo Que está com ela, apagadamente Fazer diferente, a gente Tira essa mulher do meu coração Tira do meu corpo essa sensação Tira ela de mim Tira ela de mim Vê a minha boca, aquela pessoa Chega onde ninguém jamais chegou Tira ela de mim Tira ela de mim Vamos embora, galera linda Alô, toda a região serrana de Barro Mendes Aquela chá, aquilo abraço, hein? Vem boca em boca, de cama em cama Procurando amor, mas ninguém lhe ama Está sem respeito, perdeu a moral Acho que eu ia sofrer o final Alô, Breno, supermercado é da HJJ Venha com a gente assim, ó É mofo, ropa, paredona, hey Eu te amei demais Eu me entreguei demais E nessa história que perdeu Mas eu não volto atrás Eu vou ficar em paz Tô sabendo que você está aí Eu me doei demais Eu me entreguei demais E nessa história que perdeu Mas eu não volto atrás Eu vou ficar em paz Tô sabendo que você está aí Vem boca em boca, de cama em cama Procurando amor, mas ninguém lhe ama Está sem respeito, perdeu a moral Acho que eu ia sofrer o final Vem boca em boca, de cama em cama Procurando amor, mas ninguém lhe ama Procurando amor, mas ninguém lhe ama Está sem respeito, perdeu a moral Acho que eu ia sofrer o final E boa sorte, tchau Alô, Cidio, Paratinga, Bahia Aquele abraço, meu bem Vamos embora, beijo sucesso, hein Eu te amei demais Eu me entreguei demais Quando essa história que perdeu Mas eu não volto atrás Eu vou ficar em paz Tô sabendo que você está aí Vem boca em boca, de cama em cama Procurando amor, mas ninguém lhe ama Está sem respeito, perdeu a moral Acho que eu ia sofrer o final Vem boca em boca, de cama em cama Procurando amor, mas ninguém lhe ama Está sem respeito, perdeu a moral Acho que eu ia sofrer o final E boa sorte, tchau Fogui o direcê 2022 Alvo Vem Mega estuda gravando tudo ao vivo Sem barata, avô, meu rei Meu amor, como eu te amo Como eu te quero, estou te esperando Meu amor, como eu te amo Como eu te quero, estou te esperando Meu amor, vai bota pra mim Ela me ligou lá da estação Ela sabe que sou louco por ela E é só seu, o meu coração Alô, Zé, sou do Ceclado Obrigado pelo presente, meu rei Música linda, maravilhosa Meu amor, vai bota pra mim Ela me ligou lá da estação Ela sabe que sou louco por ela E que é só seu, o meu coração Ela sabe que sou louco por ela E que é só seu, o meu coração Quero falar pra ela Coisas bonitas Quero falar pra ela Coisas bonitas Assim ó Que sou louco por ela E ela é a minha vida Que sou louco por ela E ela é a minha vida Que eu gosto dela E ela é a minha vida Que sou louco por ela E ela é a minha vida Canção Inete A gente faz com chave de ouro Para todos nós fãs Meu amor, como eu te amo Como eu te quero Estou te esperando Meu amor, como eu te amo Como eu te quero Estou te esperando Meu amor, vai bota pra mim Ela me ligou lá da estação Ela sabe que sou louco por ela E que é só seu, o meu coração Ela sabe que sou louco por ela E que é só seu, o meu coração Quero falar pra ela Coisas bonitas Quero falar pra ela Coisas bonitas Assim ó Que sou louco por ela E ela é a minha vida Que sou louco por ela E ela é a minha vida Que sou louco por ela E ela é a minha vida Que sou louco por ela E ela é a minha vida Bom dia de dança em 2022 No forró com a paletão e salto que vem Simbora de sucesso apaixonado, hein Alô, juvenil do Provisões Lá, vã, bonita, miltina, Bahia, hein Assim ó Te procurei No meio da vida Não encontrei Fiquei sem situação Aonde está você Que não liga pra mim Te procurei Durante e antes Essa noite tão serena Cair a brisa Na solidão Na solidão Rolê com a paletão Rolê com o peito Rolê com o peito Rolê com o peito Rolê com o peito Liga pra mim Rolê com o peito Rolê com o peito Rolê com o peito Alô, dona Zetinho, bata dele ao Dório Alô, Chibinha, meu parceiro Vamos falar de emoção com fogo indirecional Hoje eu vou sair de barco Vou rimando pelo mar Eu quero ver o sol nascer Horizonte verde e mar Só não esqueço dos bons momentos De lá se for meu amor Está preso em meus pensamentos E ela nunca mais voltou Quero atracar meu barco a ilha Pelas pedras quero pular Hoje eu não sou mais criança Eu imagino onde andará Explode, explode coração Em nome do amor O vento forte traz paixão Essa saudade me matou Explode, explode coração Em nome do amor O vento forte traz paixão Essa saudade me matou Hoje eu vou sair de barco Vou rimando pelo mar Eu quero ver o sol nascer Do horizonte verde e mar Do horizonte verde e mar Só não esqueço dos bons momentos De lá se for meu amor E ela nunca mais voltou Quero atracar meu barco a ilha Pelas pedras Pelas pedras quero pular Hoje eu não sou mais criança Eu imagino onde andará Explode, explode coração Em nome do amor O vento forte traz paixão Essa saudade me matou Explode, explode coração Em nome do amor O vento forte traz paixão Essa saudade me matou Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço Também a todos os pensadores Sai de manhã assim Eu posso sentar a sua família Assim ó Quero atracar meu barco a ilha Pelas pedras quero pular Hoje eu não sou mais criança E eu imagino onde andará Explode, explode coração Em nome do amor O vento forte traz paixão Essa saudade me matou Explode, explode coração Em nome do amor O vento forte traz paixão Essa saudade me matou Todo endereço, hein 2022 Vamos formar pra paledão, hein O vento forte traz paixão 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 É a sua família O vento forte traz paixão Se inscreva no canal 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 E aí E aí